Notícias da concessionária Tamoios Ações especiais voltadas aos caminhoneiros que utilizam a rodovia dos Tamoios foram realizadas no início do mês de abril. As atividades aconteceram no serviço de atendimento ao usuário Sal, do quilômetro 19, por meio da distribuição gratuita de etiquetas eletrônicas, as chamadas tags, para que o pagamento das tarifas seja feito automaticamente, sem parada, nas cabines de pedágio. Os caminhoneiros também receberam kit de lanche e kit higiene, além de orientações sobre a prevenção ao novo coronavírus e atendimento básico de saúde. O líder de tráfego da concessionária Tamoios, a Lei Cruz, comenta a importância da ação. É uma medida de incentivo e respeito aos caminhoneiros, que estão ajudando a manter viva a atividade de abastecimento de alimentos, remédios e outros itens à população do estado de São Paulo. A concessionária coordenou as ações com o apoio da Polícia Militar Rodoviária e a participação do Seste Senat, Fetra Bens e Sindicat. No total, foram distribuídas 100 tags, 200 kits lanche e 200 kits higiene. Para o soldado Silva Costa, a atividade oferece amparo e apoio logístico aos profissionais das estradas. Basicamente é isso, incentivá-los a continuarem a manter o serviço dentro de uma normalidade. Os caminhoneiros têm encontrado diversos pontos de apoio em diferentes rodovias do estado. O motorista Silvio Calabres, de São José dos Campos, reforça as dicas de prevenção aos colegas. Queria tomar o máximo de cuidado, né? Higienização e tranquilizar todo mundo, né? Sem entrar em pânico. Todas as ações realizadas são relatadas à Artesp, que consolida e fornece essas informações ao governo de São Paulo. Da redação da Rádio Estrada do Sol, Eloy Moreno.